E aí em técnica I don't change too much things. You know I start to training more conditional training with my coach. You know? I bring... he bring like a psychopath behind me. Like, I look to behind me E ele diz, vamos lá, mais e mais e mais E é isso que eu faço, eu o trago para mim E eu digo, faça o que você quiser E ele colocou naquele lugar agora Nós vamos tentar Nós vamos, porque ele vai tentar Nós vamos se levantar e vai ser uma guerra, com certeza Ele é um lutador duro Ele sabe tudo, sabe? Ele sabe algo no fundo, sabe? Ele sabe algo, sabe? Ele não é excelente em algo Mas ele sabe tudo, sabe? Eu faço minha estratégia Eu me preparo, eu não me importo O que eles fazem Eu faço o que eu faço bem E eu vou estar lá e eu vou fazer isso Deve ser mais Deve ser mais Bebo Obrigado.